Mas afinal de contas, quando vai acontecer a continuação do julgamento sobre a descriminalização da maconha lá no STF? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje e fica ligado aí porque hoje no final do vídeo a gente vai reagir ao humorista o Jordan Matheus que falou um pouco sobre esse porte aí. Será que vai ser igual pra todo mundo? Fica ligado então! Místico, é hoje o dia da gente ver se saiu alguma notícia sobre essa pauta tão importante. Salve Místico, salve comunidade Gruber Maker. Cara, seguinte, 2024 e não saímos ainda do pé do STF. Estamos daquele jeito acompanhando a agenda, não tá na agenda, mas ontem, dia 21, o nosso querido Barroso deixou uma declaração instigante sobre a questão da descriminalização e de quando será pautada. A notícia que a gente vai ver aqui junto conta justamente o seguinte, Barroso diz que STF não julgará a descriminalização do aborto, mas a ação sobre drogas pode entrar na pauta. Esse pode, Naturas, me pegou, o que você achou, hein? Esse pode é complicado, você já vê que um outro ponto que é a questão do aborto já foi deixada de lado, né? Então, esse pode agrava um pouco porque a gente tá nessa ansiedade de tanto tempo. Vamos continuar lendo aqui pra ver se tem algum indício aí se vai tá em pauta ou não, né? O presidente do Supremo concedeu a entrevista ao Conexão do... Pra ele, a corte não pode decidir pela legalização do aborto, enquanto 80% da população é contra. Olha lá, Tico, então foi descartado já essa temática justamente pelo apelo popular, que já vê, né? Com muito maus olhos, 80%, então eles não querem nem mexer nisso. Como é que tá a parte da cannabis, cara? Cara, acho que a gente vai ter que dar uma lida na entrevista dele, né? Pra poder perceber. Porém, a questão do aborto tem um paradigma aí, cristão, social, um apelo, né? Muito mais, acho que, quente do que a própria questão das drogas, né? Eu acho que a gente entendendo a cannabis enquanto uma medicina, né? Percebendo o potencial médico, né? E tendo vários resultados científicos mostrando pra sociedade, consciência, a gente consegue perceber a efetividade da cannabis, a gente tá conseguindo avançar um pouco mais nessa pauta do ponto de vista social. Eu espero muito que esse não seja o único critério pro STF decidir o que entra ou o que não entra em pauta. Então, ó, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse nessa quarta-feira, dia 21. O magistrado, porém, deixou em aberto a possibilidade de a Corte analisar a ação que pode fixar critérios objetivos pra diferenciar o usuário do traficante de drogas. Isso a gente acompanhou bastante no ano passado, né, Tico? Placar, por enquanto, de cinco votos favoráveis e um contrário. Então, a gente vê, né, cara, que tem já um avanço com critérios já bem objetivos, de fato, como a gente viu, principalmente no voto do Alexandre de Moraes, do próprio Barroso também, né, Tico? Exato. Inclusive, cara, vai ser importante, vamos fazer isso nesse canal, né, revisitar, né, os votos e os comentários que foram feitos. A gente tá trazendo a nossa bancada jurídica pra fazer esses comentários, pra ajudar a gente a entender e, em breve, vai sair um vídeo aqui sobre o que já aconteceu no STF e em que ponto estamos, né, tá? Por isso é importante desmistificar, mostrar que a planta de cannabis, né, ao contrário do que a propaganda enganosa trouxe, traz muito benefício e a gente já vê, né, Tico, no Brasil também, um avanço da própria população brasileira que, na sua grande maioria, já é favorável à cannabis medicinal, por exemplo. É, na própria fala dele, ele faz essa diferenciação, né, então ele diz assim, ó, tudo que mistura sentimento religioso, né, se torna muito difícil, porque é um espaço de dogmas e não de debate racional, né? Eu acho que o aborto, né, entra nessa seara com mais força hoje do que a cannabis. Então, a gente, por isso que eu entendo que ele ainda vê a possibilidade real e factível dessa discussão acontecer no STF esse ano, diferentemente, né, da questão do aborto, porque ainda há uma questão religiosa bem forte, Naturas. Exato, né? Ele traz um ponto aqui que eu acho bacana, né, assim, ó, pra ele, não cabe nesse momento ao Supremo decidir sobre uma prática que a maioria da população é contra, né, ele fala, né, de modo que é preciso você ter uma campanha de esclarecimento antes de pautar, acho importante mesmo, que daí a população munida de informação vai poder tirar conclusões mais precisas, não em dogmas, mas na ciência, na vida real mesmo, né, cara? De fato, né, racionalizar cerca de um tema significa a gente acessar informação de qualidade. Eu concordo com o presidente do STF nesse sentido e eu acredito que o mesmo, né, a gente também tem que fazer com a questão das drogas. Aí, ó, mas antes da gente ver o que o nosso querido Barroso falou sobre a pauta das drogas especificamente, já quero te convidar aí, ó, se você não é inscrito, inscreve no canal, compartilha o conteúdo, vamos juntos somar forças pra desmistificar a cannabis no Brasil. Informação de alta qualidade, ó, graças aos nossos patrocinadores e a toda a galera que é membro do canal, a gente consegue fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Então, ó, antes de continuar o vídeo, um salve pra galera que ajuda a gente por aqui. Esse vídeo tem o oferecimento de Gansalamps, Grow Power, o seu cultivo na veia, Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada, Gorilla Microps e as Micorrisas, o seu cultivo biológico, Suruma Jardinagem pro teu cultivo orgânico. Bora então, Tico, falar do que eles falaram sobre a pauta das drogas propriamente. Em relação à ação que pode fixar um critério que diferencia entre usuário e traficante, Barroso disse que a ausência de um parâmetro objetivo cria um clima de absoluta desigualdade e discriminação entre ricos e pobres. E aí, né, cara, na argumentação dos votos dos ministros até agora, a gente viu muito isso mostrando que quem é preso no Brasil são aquelas pessoas marginalizadas, pretos, pobres, de periferia, que acabam sofrendo de forma desigual esse aparato da polícia e da repressão, né, Tico? Exatamente. A gente consegue observar isso em vários dos votos, né, mas principalmente no voto do ministro Alexandre de Moraes, vulgo Xandão da Massa, que trouxe, além de uma proposta a favor da discriminalização, um estudo de jurimetria mostrando e evidenciando numericamente a partir de análises que hoje no Brasil quem é preso por tráfico de drogas a grande massa é negro, pobre, favelado. Está massificando a prisão desse tipo de pessoa, que são as pessoas com menos acesso à informação, com menos acesso à segurança jurídica e que, de fato, isso está ocasionando uma série de problemas, porque é a entrada, né, de munição para o crime organizado de pessoas que poderiam estar seguindo as suas vidas com as suas famílias e tendo mais oportunidade do que cerceando a sua liberdade. Ele finaliza dizendo aqui, né, o que o STF está propondo fazer, e acho que essa é a tendência, não é descriminalizar, é dizer qual quantidade distingue o porte pessoal do tráfico, para que a polícia não faça essa escolha pelos critérios, que são critérios que discriminam pessoas pobres e negras, como a RQ. Isso não vai resolver o caso, né, Ticô também, precisam de vários outros parâmetros de melhoria nisso, mas já é um avanço para tentar, de alguma maneira, diferenciar o traficante de usuário, né, porque a sua grande esmagadora maioria das pessoas que vivem no Brasil são usuários simplesmente, né. Eu achei interessante essa análise da fala dele, que ele fala assim, ó, o que o STF está propondo fazer, e acho que é a tendência, não é descriminalizar. Então, ele está compreendendo que o fato não é descriminalizar, e sim definir um parâmetro que não inclua somente pobres nessa possibilidade de ser preso. Então, e que também desmistifique o lance do porte, né, da droga. Então, eu acho que é importante a gente entender que há um vão jurídico que o STF está querendo resolver, e que não é a liberação da maconha, né, e das drogas. É só uma parametrização para não inclusão somente de pretos e pobres, né, nessa questão da criminalidade. Então, cara, é muito sutil e é importante ler as falas com muito cuidado, porque o que está por trás disso é um impacto na vida das pessoas. Perfeito, né, a gente vai estar aqui acompanhando de perto, na hora que sair aí a data da continuação desse julgamento, a gente vai estar on com vocês aqui para mais uma live, e aconteça na hora que acontecer, a gente vai estar on. E fica ligado aí, Tico, porque nos próximos vídeos, a gente vai trazer aí especialistas nessa área para, primeiro, atualizar como é que estão esses votos, fazer uma análise desses votos até agora, e talvez prever aí alguns votos que virão para frente também. Será que vai, Tico? Olha, se vai, eu não sei, mas a torcida é grande, a gente conta com você para fazer uma pressão e para que a gente consiga juntos formar uma opinião que faça com que as drogas sejam vistas de maneira diferente, né, não só a partir da criminalidade, mas a partir do convívio social com as drogas. Então, o STF está aí tentando fazer o seu trabalho e a gente vai acompanhar, fazer pressão e ficar de olho com bastante informação de qualidade, vem. Aí, ó, já deixa escrito aí a hashtag descriminaliza STF. Vamos pôr para votar de uma vez por todas aí, galera. E olha, natural, essa notícia de ontem já está dando burburinho. Se liga nesse vídeo que saiu na net e vamos reagir junto com a galera aqui, mano. Esse é o humorista, o Jordan Matheus. E aí, vamos ver o que ele falou sobre essa questão da descriminalização nesse vídeo bacana que saiu no Insta. Vamos ver. O ministro falou, o ministro falou, vai ser de 25 a 60 gramas liberado o porte. Você que é preto... Não se empolgue, não. É foda. Não, nega. A gente vai primeiro ver os outros testando. Puta. Não, eu quero ver passando. Ah, eu passei. Eu quero é ver. Na Blitz, eu oferecer 60 gramas de maco. A polícia fala, pode ir pra casa. Aí eu faço. É. Diferente disso, não conte comigo. Não, imagine você, negão, chegando na Blitz. O polícia fala, isso aqui é o que no seu bolso? Aí você... O polícia aí, você é o que? Você é rapaz. O polícia fala o que é? Você é rapaz. O polícia, você é o que? Você é maconha. O polícia... Olha só. Tem quanto aí, o cara aí é cheio de ideia. O negão, cheio de ideia, cheio de ideia. Pra caralho. O ministro falou lá, de 25 a 60, eu tô com 12 gramas. Eu tô dentro do parâmetro. O polícia, bote aqui. Nossa. Você botar aí pra aqui, porque eu quero ver. Você coloca, irmão. A balança do polícia é diferente. Ah, caralho, isso é foda. Quem dá o peso é o polícia. Você bota 16 gramas, a polícia... Eu acho que tem um quilo, um quilo, um quilo. Puta merda, né? O ministro lá pensou em liberais. É, cara. A gente dá risada assim nesse ponto, mas traz isso, né, Tico? Talvez não adiante nada se não mudar a mentalidade sobre, né, cara? Enquanto não tiver essa mudança. E aí é social mesmo. O conceito envolve tudo isso que a gente vê na sociedade de uma maneira geral. Mas cabe a isso, né? Você fica com um bom humor ali e ele mostra que talvez não mude nada, né, cara? Então a gente tem que mudar pra isso. Não ficar só feliz porque talvez o mundo vai mudar pra poucos. Tomar cuidado pra que, né, mude as coisas, mas que acabem não mudando o status quo de fato, né? Exato, né? Eu acho que esse processo que a gente tá vivendo junto ao STF é o start de um processo muito maior. Que vai precisar de muita formação, né? Do poder judiciário, do poder policial. Pra que as pessoas, de fato, sejam colocadas de maneira equiparadas perante a lei, né? O humorista, né, Jordan, ali, traz com muita criatividade, né? E com muito humor uma questão que é muito crucial, né? Não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Tem que ser um peso e uma medida pra todo mundo, né? Então isso requer formação e informação de qualidade. E a gente fazer a disseminação de fato do que vai tá auxiliando nesse processo. É só o começo, galera. Então vamos focar nisso. Descriminaliza STF, a gente tá on e atento. Marcha! Ó, se gostou do conteúdo, não esquece, deixa aquele like que legaliza, vende informação de qualidade. Se quiser aprofundar o teu conteúdo de cultivo, a gente tem aqui, ó, curso Master Brower Online. Um curso que vai te dar o certificado pra enquanto não sair a descriminalização, você conseguir fazer o teu cultivo de forma segura e legal através do HC junto também. E fica ligado, porque vem muita informação sobre o HC e a acessibilidade pra esse documento de cultivo. HC pra todos já, até descriminalizar pra todos sempre. É nóis! É nóis! Deixa teu comentário, deixa o like e vamos juntos! É isso, Mar? É isso. É isso. É isso, mano. Fechou. Mais alguma? Não, é isso. Não, é isso.